Daremos continuidade na noite de hoje com o projeto Entrever o Cultural Expressões do Sul. Lembramos que este projeto é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, através da produção cultural da Nova Produções. E conta com patrocínio de Farmácia São João, Fuga-Couros, Produtos de Limpeza Girando o Sol, Atlas Brasil e Geonex. Damos continuidade na noite de hoje convidando ao palco o Quarteto Coração de Potro, um grupo musical nativista que surgiu em Lages, Santa Catarina, no ano de 2007, completando 15 anos de história. Revelou-se no meio musical nativista sendo premiado e reconhecido nos principais festivais do sul do Brasil. Apresenta um repertório autoral com uma linha poética canteira, unida a fortes influências do folclore latino, principalmente do sul do nosso continente. O quarteto, hoje, é expressão consolidada dentro do cenário regional, conquistando um público de diferentes locais, idades e gostos musicais. Possui dez álbuns publicados e projetos audiovisuais, como videoclipes, documentários, e o projeto Folcloreando, Concerto no Corredor das Tropas, disponíveis nas principais plataformas digitais. Com vocês, Quarteto Coração de Potro. 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 Aroma de pinto novo Que se fechou no descanso Que renava e dá vida Um zaino no suador Fica pastando de freio E na sombra o meu velheiro Que se esquiva do calor Chalando esquecem o tempo E se pudessem cruzear Por esta manhã inteira Do estrago da cruzeira Ele matou a colorada Sobre a contra-bragada Quem for correu quinta-feira E no mas que Deus ajude Pois pra tudo tem remédio Na esperança dessa gente Humilde, franca e valente Não está sendo cansaço Com fé e força no braço Debaixo desse sol quente Obrigado, 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 né? Fazer um tchamamecito para os amigos aí Um artista que a gente gosta bastante Chamado Ramon Najala Vamos cantar para os amigos aí Com muito carinho Uma música chamada Posadeña linda E me fui por la bajada vieja onde um dia conheci o amor e cruzei por suas calles de terra quando o alma cheguei de emoção o coração não me espera ver meu acariciando o meu coração rio, rio, rio amém, amém te quero soñar posa de minha vida, pequena flor de puro cujar te llevo em la sangre com teu misterio, tua soledad vengo de outras tierras de outros caminhos de outro lugar a buscar teu nome de tus ojos claros do palpitar rio, rio rio, rio Amém, eu amém, te quero soñar. Quem tem minha terra roja que a todas partes te leva, e por mais que me solito me siga com o teu misterio, quem tem minha terra roja com as noites embrujadas, as noites, as noites, as mulheres, o centro azul e cantelaria, e o grito das saixas vagando por a piscada, quem tem minha terra roja que me evade o brinco. La barranca de los pescadores, la canoa y el cano no tal, el perfume que la noche enciende, mi posada llena de grasa, o grito vuelve con tu imagen, e o grito das saixas vagando por a piscada. Amém, eu 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 amém. Te quero soñar, posar de minha linda, pequena flor, de tu orgullão, Te levo em sangue com o seu misterio, sua soledade, vim de outras guerras e outros caminhos, de outro lugar, a buscar o teu nome, em seus olhos claros, tua pão gritar. Amém, que querem sonhar, possa ganhar, linda pequena flor, te mudamos já. Eu fiz esta tchanalita pra cantar no corredor Quando saio noite adentro Pra ir visitar o meu amor Fiz em primeira e segunda Pois pouco sei da guitarra Sem mesmo a lida do ponto Gosteia de cerveço e garra Tenho as mãos calejadas De gol que atira um teclado E a vela malalinhada De grita a forma a cavalo Mas me ensinou um paixão Era de tacar no corredor Que eu cantasse os meus amores Para nunca adivinço Para nunca adivinço Para nunca adivinço Eu fiz esta tchanalita 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 Vou fazer uma tirana agora Fazer uma língua então É essa Tirana do lenço florido Hoje mais pra o fim da tarde Vou tirar um pouco na estrada Que ontem quase que sem paixa Correndo boi na canhada Mas confesso que é desculpa Pra cruzar no teu ventinho Que adiesto com essa banda Do que pensar com carinho A tu não decorrer vaca E um bolsar meu coração Só pra estar de boa vista Quando cruzar teu rincão Tô rezando desde agora Para os santos que eu nem recebi Que tu estejas na janeira Como a mistéria de ver Molina, quando me acenas Eu nem sei bem o que penso Talvez tu tenhas bandido Talvez tu tenhas bandido Pois sinto o que me respira As flores que atrás do lenço Morena, quando me acenas Eu nem sei bem o que penso Talvez tu tenhas bandido Pois sinto o que me respira As flores que atrás do lenço Just三 de minutes La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la Pensei até em levar o verso pra te dizer na cruzada Mas meu água tá banheiro, vem se assombrando por nada Tá presidindo, chinoca, teu nome quer na invenção Te peço então que me atire de volta o meu coração Tirando a porquê minha cena, se não é por bem querer O teu sorriso me escorriu o que tu quer me dizer E até as cores que eu devia teimavam em me dizer Eu entendi se proteger, ninguém teu mal me quer Morei neste teu vencinho, é mais tirando que tu Cada flor que nele mora tem mais rua, casas, poras Espinha deste chiro Morei neste teu vencinho, é mais tirando que tu Cada flor que nele mora tem mais rua que as esporas Espinha deste chiro Hoje temos um convidado especial, um quarteto que sempre anda muito bem acompanhado, graças a Deus E estamos hoje no palco com a presença de um grande músico, um grande amigo que já nos acompanha Há bastante tempo aí, também lá da cidade de Lages, a gente queria o carinho e o aplauso para Gabriel Maculã Vou pedir para o Maculã fazer uma degaita para os amigos Aí o Maculã há pouco tempo gravou um disco instrumental chamado Alvorada E se os amigos quiserem ouvi-lo, está nas plataformas digitais Só pesquisar lá, Gabriel Maculã, Alvorada, vai escutar esse amigo Vamos ver se sai uma degaita aqui, se ele falar o tom para nós, nós saímos Vamos acompanhar Deveria Deveria Amém. 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 O teu sorriso que eu fiz és pra te acarerar Cruzei no mantovo, o roncho dela Meu redorão quase sem faca É navegrita proxa o vocal E daí um chá de casca de vaca Tinha um manto dentro do bolso Perdi no canto, num acopelo Colhi pra ti porque imaginei Olha na crença dos meus cabelos Fui na cacicla matar a sede E achei teu rastro mostrou os alunos Sei que era tu Porque eu conheço Entre um pezinho O meu amor Ô saborita Tu tens o doce Diz pra o meu pai Que eu sou da fronteira E foi por conta do teu sorriso Que eu fiz és pra te acarerar E foi por conta do teu sorriso Que eu fiz és pra te acarerar Outra batida Eu venho de muito perto E pra bem longe é que vou Eu chego quando anoitece Quando amanhece não estou Quem tem lado é boi de canga E ao far que até que não tem As vezes eu tenho de sobre E ao��ta Errei o piano certeiro Botei a capa no laço Errei o piano certeiro Errei o piano certeiro Depois de uma noite bailando Fazendo força no braço Eu tenho um poncho de napa E o par de bota de goma Cada um dia de chuva Porque cobeiro não toma Te trago minha saudade Meus oinho de coruja E uma mala de garupa Pesada de roupa suja E uma mala de garupa Pesada de roupa suja Quando eu morrer Passo para Não quero ninguém chorando Pra que eu siga tempo adentro Volvoreando, volvoreando Pra que eu siga tempo adentro Volvoreando, volvoreando Doacir Borges do Negüero Muito obrigado, seu vato Obrigado, seu vato Grande amigo que está sentindo na estrada com a gente aí Muito obrigado, seu vato Aplausos 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 Esta noite que vale na rancho a que me chame, chamame de sobrepaso, tan carino bailaré Chamame milongueado, no estilo oriental, troteando despacito como baila en los tallos E esta noite de alegria cura de mamãs me e na rancho e na cabrinha, o tratecito te guiaré. Van estar leídas las chanzas. Ja, 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 ja. Me hablaré lindo a las guaridas, a las hermanas se respirar. Música Luciré camisa plancha de panada, sol celeste vivo, marcha bataraza, que esta noche entrenaré. Música Mi sombrero bien amudo y una flor en el cincuillo, una faja colorada y alpargatas llévame. Música Música E esta noche de alegria cura de mamãs me e na rancho e na cabrinha, o tratecito te guiaré. Música 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 Tchamahita 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 Diz pra ela que eu voltei Venho com a alma encoeirada Das lonjuras que tuzyi Traigo os arreios judiados e as cordas que arrebentei Leirando com uma potrada que pro serviço domei Só não pude tirar as baldas da saudade que acorriei Tia Marrita, Tia Marrita, diz pra eu na que eu voltei Tia Marrita, eu tenho pena do meu pobre coração E é igual o balanço de antigo, aguentador de tirão Mas quem manda do jovem do açougue é com a solidão Jogado igual o açougueiro, enfudilhando no chão Arremalhando nos piados, mais certeiros da paixão Tia Marrita, eu tenho pena do meu pobre coração Tia Marrita, diz pra ela que eu só tenho de madrugada E o dia rompeu pra mim na rota grande da estrada Eu de lenço esparramado, meu muro decolatado Entre o azul rio de uma copa e um grito forte e coiguada E o sol clareiro pelo mundo No rumo da minha amada Tia Marrita, Tia Marrita, Tia Marrita, Tia Marrita Tia Marrita, Tô de volta Diz pra ela, diz pra ela Me vejo olhando a perna Na frente do rancho dela Eu sempre fui andarinho porque o destino atropela Mas agora por capricho tenho postear na cancela É me entregar ao feitiço dos olhos da minha bela Tia Marrita, Tia Marrita, Tia Marrita, Tô de volta Diz pra ela Morena, pegue a licença Que esta ansiedade me aflita E eu arrasto as minhas esporas Se o meu instinto vai pintar Tia Marrita, Tia Marrita, Tia Marrita, Tia Marrita Meu nome, minha querência Deu sorriso, morerita Graças a Deus, minha linda Tô de volta Tia Marrita Graças a Deus, minha linda Tô de volta Tia Marrita Tia Marrita, diz pra ela Que eu soltei de madrugada E o dia rompeu pra mim Na volta grande da estrada Eu devo esse espada amado Meu morro decolatado Entre o açougueiro de uma copa E um grito forte coeguada E o sol variando meu mundo Do rumo da minha amada Te ama a vida toda é volta Diz pra ela, minha amada Tudo é volta, te ama a vida Muito obrigado amigos, boa noite Até a próxima